E começou hoje a operação natal das polícias rodoviária e federal. Todo o efetivo está nas estradas para reforçar as fiscalizações. E os policiais estão de olho principalmente em quem desrespeita as leis de trânsito. Na região oeste paulista são mais de 1.500 quilômetros de rodovias que terão reforço na fiscalização. As principais que estarão no alvo da operação são a Raposo Tavares, Assis Chateaubriand, Homero Severo Lins e a comandante João Ribeiro de Barros. Já na região noroeste em Aracatuba, os policiais iniciaram nesta tarde o reforço em locais estratégicos com blitz e fiscalizações eletrônicas. E na região de Rio Preto, a Polícia Federal Rodoviária informou que os locais onde mais são registradas as ocorrências estarão no alvo também da operação de natal. As infrações mais comuns, segundo as polícias, são de embriaguez ao volante, uso indevido do celular, excesso de velocidade, falta do uso do cinto de segurança e ultrapassagens em locais proibidos. Por isso, é fundamental que os motoristas se atentem para não cometerem aí esses erros que podem custar caro. Ou, no caso das multas, e pior ainda, nos acidentes. A operação natal segue até dia 25, no domingo.